Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje novamente com o Totally Accurate Battle Simulator E hoje é um grande dia, porque nós iremos iniciar a grande aventura Vamos lá? Vamos lá, hein? Cara, olha isso! Os caras da tribo estão em cima de árvores Isso é um tanto quanto desafiador Porém, a gente pode usar aqui, ó, Tribal, Farmer, Medieval, Anciente, Viking e Dynasty Dynasty eu nem sei o que é, dragão? Vai, eu quero ver como é que é isso A gente vai apanhar aqui, mas é só um teste, tá? Eles desceram da árvore, né? Certo Uh, que da hora esse dragão, rapaz Olha esse macaco, velho, ele se joga e não faz nada Que da hora Opa, derrubaram... Calma, gente Ih, derrubaram o dragão aí, ferrou O dragão tem que ter proteção, mas ele é muito forte O macaco virou dois, virou três What? Sumiu! Morreu Tá, já entendi algumas coisas, cara Mas, nossa, tem muitas... Não, não, calma Tem muitas coisas novas Porque a Dynasty eu não conhecia, tá? Uau, isso aqui deve ser insano Pera aí, eu quero ver, eu quero ver Olha quanta flecha que sai daqui, ó Nossa, é tipo uns fogos de artigo... Ah, mas jogaram em um cara só Não, não, definitivamente não Eu vou jogar com Firework Archer Não é possível que tantos arqueiros assim, espalhados Consigam errar as miras, né? Vai, cada um acerta em um aí, por favor Eu quero ver qual é o poder de vocês Ó, o arcão é bonito, hein? Nossa! Ó o bicho piruleta! Nossa, explode, velho! Que louco! Caraca, que da hora! Eles voam! Que maneiro! Ó, tem que acertar esse aqui Esse aqui é forte, galera Esse aqui é forte Vocês estão errando? Boa, boa! Faz ele voar Esses xamãs aí são bizarros, gente Ih, aqui vai dar ruim, galera Aqui vai dar ruim Não, 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 não! Não! Pô, velho O cara é... Casca grossa, hein? Mas já era, ó Ó o bicho piruleta! Eu já percebi uma coisa Às vezes o mais simples é o melhor Na verdade, aqui, galera Tá todo mundo meio junto Eu vou colocar um desse Vai, ninjas Esse maluco aí das flechas Que tá todo mundo agrupado Se liga, ó Vai explodir tudo, né? Será que vai explodir? Ó os ninjas, velho Nossa, agora saiu com fogo o bagulho, hein? Vai, ninja! Vai, ninjinha! Já era, galera Já era, já era Vai, mano Mira certinho Mira, 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 mira Vai! No! Mas a gente perdeu Cara, eu vou tentar colocar Esses arqueiros todos juntos aqui, ó Isso aqui vai ser legal Porque são eles que tem Os fogos de artifício Vai explodir tudo ali, galera Se liga, ó Olha isso, olha isso Ih, hi, hi É a festa Festa dos fogos Explode, explode, explode Explode, explode, explode Isso! É, na verdade A ideia de colocar todo mundo junto Foi meio tola A ideia dos arqueiros foi boa Mas a ideia de colocar todo mundo junto Foi nada a ver Ó, agora vai, hein? Todo mundo separado Todo mundo longe um do outro Vamos lá, arqueiros! Eu acho que eu vou com vocês Até o final, hein? Ó, beleza Vai explodir a galera ali Uhul! Caraca, é muito bonito Ver esse efeito, ó Uou! Eu acho que quando eles caem Eles morrem, né? Não é possível Vai, 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 vai Explode! Vamos ver a vista panorâmica Boa, gente! Tava... Ó, ó A gente vai conseguir Eu acho Talvez Tem os caras que perderam o arco, mano Pô, gente Ó, eles acertaram Não, eles acertaram o chão Peraí, ó Esse cara Tá querendo fazer uma técnica nova De jogar o arco assim, né? Ele se matou Ó, esse... Você é o bichão mesmo, hein? Você vai se esconder? Entendi, né? De novo, gente É a mesma tentativa Detalhe Eu coloquei os caras caindo lá pra fora, ó Será que vai dar certo isso? Tem que ser o mais longe possível Vai, flechinhas Ih, mano Acho que deu ruim aqui, hein? Já era pra ter atirado, né? Não? Não Vamos atirar sim Nossa! Deu boa Mas demorou, né? Aí, aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Isso! Ah, mas os caras do feno, velho What? Por que eu não uso um berserker? Aliás, vários berserkers aqui Tenho certeza que eles vão dar conta Vai, é porrada bruta que a gente precisa Esses berserkers são muito fortes Olha isso! Fazendeiro? Que maneiro fazendeiro o quê, mano? Aqui é berserker Toma essa Moleza Moleza, moleza Nossa! Fala sério, muito simples Vamos ver o que nós temos agora Ah, vocês estão escondidos aí É uma espécie de camuflagem? É isso? Vai, Valkyrias! Manda brasa aí, manda brasa Esses caras são fraquinhos Tem uma Valkyria que tá bem de boa Só... Não, foi pro fight também, ó Moleza, galera Agora a gente vai embrasar numa sequência louca Pra passar essas fases Eu só tenho 120 Detalhe, né? Vou colocar um Red Butter e já era Vai, parceiro! Vai, parceiro! Cabeçada nele! Uhul! Olé! Isso! Mano, você vai morrer pra dois indigentes aí, rapaz? Ah, fala sério Olé! Isso! Furou a barriga de um, velho Yes! Falei, velho Esses fazendeiros aí Vida louca Ninjas! É vocês, vai Não vou nem falar mais nada É só tacar o disquinho neles aí E vai embora, velho Nossa! Calma! Nossa, eu me perdi aqui já Eles não são tão fracos assim, velho Vai bobeando, vai Mas são sim Quantidade não é tudo, jogo Sai de mim Beleza Ah, esses caras são chatos O chato deles aqui, na verdade, vai ser Chegar neles, tá? Eu até hoje não sei o que esses caras fazem Só ficam cantando, será? Vai lá, filhão Vai lá What? Mano, você tá louco! Eles estão aqui Ah, peraí Se eles descerem, a gente ganha, né? Vai, mano Isso! Uma flechadinha ali vai explodir todo mundo, ó 3, 2, 1 E... Pum! Foi um só Ah, os clubbers caíram Ah, eles estão na água Eles morreram, né, gente? Convenhamos Ah, obrigado, jogo Que fase inútil Uou, galera Isso daqui é legal, ó Tem aqueles bone maids lá Só que tá todo mundo juntinho, cara E quando tá todo mundo juntinho A melhor coisa é que a gente tem isso aqui, ó Olha isso! Nossa Ué? Ah, tinha muito cara de escudo Ferrou Desculpa, eu vou começar de novo Vou colocar eles lá atrás, ó E um vai ser na diagonal, ataque Vamos ver, vamos ver Uh! É, eles derrubam só os escudos Vai, gente! Coloca a flecha aí Ataca! 3, 2, 1 Foi! Ah, é muito centralizado essas flechas Não dá, não Deixa eu ver esses monges aqui Eu nunca vi eles Vai lá, monges Quero ver o estilo de batalha de vocês Que engraçado Estamos aqui na expectativa Ah, eu esqueci desse detalhe Mas beleza, o monge é insano, velho Ele levanta Ele faz uma meditação e levanta Boa! Eita, nós! Não vão derrubar os monges É, galera O monge vai levar O monge é insano Vai, mano Com esse cotonete aí Isso! Sobrou só um aqui Que tomou, velho Tomou na cara Não morreu ainda Vai levar, ó Tum! Nossa, o narizão dele, velho Eita, só... Ó, um club, mano Puxa vida, hein? É um clubber, na verdade Com 100, o que a gente pode colocar? Da espadinha Uma espada é mais forte do que um porrete, né, mano? Ô, maluco! É pra esse lado! Ah, caiu do outro lado ainda Mas é uma anta Você tá bêbado, mano? Que loucura... Ai, ai, ai Galera, não faz nem sentido O cara do porrete ganhar, né? Ah! Ah, muito burro, velho Que que é isso? Tá de brincadeira comigo, né, parceiro? Ai! Olha, a gente acertou, mano Olha, que guerra é essa? O cara acertou no... Coisa do outro, meu Ah, tem os doidinhos escondidos aqui Agora você não cai mais nessa aí, não Olha isso, galera Não tem nem como Esses guerreiros morrer... Ah, vocês só vão curar um Se você correr... Nossa! Estamos cercados Ferrou Já era Isso aqui não vai dar certo Beleza, galera A cura tá dividida E mataram um Eles vão curar o outro agora, né? Não, não mataram, não Eles tão carregando Mas ninguém matou ninguém, não Fura eles aí, guerreiro É, vai ser uma batalha demorada Mas eu ainda tenho fé na humanidade Que a gente vai... Mas tá todo mundo vivo Ih, rapaz Não, gente Vamos mudar a estratégia Esquece Se for pra ser assim Eu prefiro esses caras aqui Que são muito mais fortes, tá? Então vamos lá, ó Ih, rapaz Vieram tudo pra um lado só Mas eles debulham em área, velho Esses caras são fortes Vai brincando Gente, volta um aqui Pra defender os healers, por favor Os healers morreram Que beleza, hein? E agora, rapaziada? Vocês vão conseguir? Olha o tamanho do seu machado Dá na cabeça deles aí, meu Ó, faz voar isso aí Eu acho que vai dar certo Levando em consideração Que não tem mais ninguém, né? Pelo menos eu acho Que não tem Nossa! Eles estão agarrando Até o morto ali Arqueiros, nunca pedi nada Pra vocês, hein? Só não se acertem É só isso que eu peço, tá? Ó, tá vindo dali, pessoal Ah, os arqueirinhos São os meus preferidos, gente Ó a explosão insana deles, ó Pum! Nossa! De onde que surgiu aqui? Deram cria? Ó o bicho piruleto O bicho piruleto ali de novo Eu tô com dificuldade Em controlar essa multidão, velho Essa é verdade Pô Samurais É com vocês, hein? Muitos samurais Samurai É só cortar a cabeça e já era Isso, isso, isso Vai, vai, vai que vai Ó, galera Eu deixei mais pra controlar Essa galera que sai daqui Porque eles são em maiores quantidades também Vai, samurais É os azuis, viu? Só pra avisar Não sei se vocês sabem Ah, o farmer tá fazendo a festa Não conseguimos Cara Monges Vocês já provaram uma vez Que vocês podem E agora? Será que vocês conseguem provar de novo? O valor de vocês? Eu acho que sim Vai, cotonete Nunca duvidei Ó o farmer Aqui, o farmer é muito... Ih, morreu um ali Daí complicou, né? Galera, não Mano, esse aqui Ele tá brigando faz horas Mas ele não consegue se livrar Desses uns que seguram ele, ó Que chatice é essa, cara Já era A minha ideia é boa, tá, gente? Ó, tem um dragão Tem vários escudos E tem dois healers Vamos ver Eu não sei por que Que os healers Resolvem proteger só um, véi Mas ok Vamos lá, escudeiros Taca fogo É isso Taca fogo neles Ah, esse dragão de trás aqui Vai conseguir Isso, isso Não, 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 não Tá quase, gente Tá quase Volta, pessoal Vocês são loucos É, eu acho que eu tive uma ideia boa, pessoal Sabe quem consegue controlar multidões? É esse cara aqui, ó Ok, Zeus É você, cara Você é o cara Zeus, não morra É agora, hein Olha isso, galera Zeus, força total É isso Ó, o raio, ele se alastra Então, talvez a gente consiga Zeus, tá vindo pela sua direita Isso Nossa, perfeito Perfeito, galera É isso É Conseguimos, gente Já começou Já tô começando a entender o bagulho aqui, ó E vamos para a última Opa, aqui tá um Tudo misturado, hein, véi Isso aqui tá bonito, hein 1500 só Woo Nossa Esse wheelbarrow é forte, galera Vai, vai, vai Isso Nossa senhora Ah, tombou Não deixa tombar Ih, o doidão vai correr aqui no arqueiro da cobra Arqueiro da cobra Você tá comendo a cobra, hein, mano Já era Ui Vai lá, berserkers Isso Agora a gente conseguiu curar pelo menos um ali, ó Um ou dois, vai Eu confio em vocês É esperança Isso Vamos que vamos, hein Caraca, vocês viram como eles pulam, velho É incrível Só tem um agora Mas ele vai tá com a vida full, hein Pega ele You Conseguimos, galera É isso aí Bom, pessoal O negócio é o seguinte Eu vou ficando por aqui Se vocês curtiram A gente continua no próximo vídeo Encarando berserkers E esses caras chatos aqui Meu Deus do céu Então é isso aí Um grande abraço Valeu Fui É nóis Tchau 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 Tchau